Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinha pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Fengmin! Adoro a Fengmin, de verdade, ela é uma das minhas mensa e eu jogo muito com ela. Pra mim ela é personagem que eu jogo melhor. Sei lá, não muda nada, mas sei lá, eu me sinto melhor jogando com ela, eu acho que eu jogo melhor. Mas aí, sei lá velho, é só impressão mesmo, é só psicológico, mano. Trouxe três partidinhas aqui pra vocês, tá bom? Três partidas bem legais, vocês têm pedido muito vídeo de survival, Então, eu tô fazendo uma maratona de vídeos de survival, tá bom? Eu só trouxe um vídeo aí que foi o do Doctor, que foi o vídeo passado, tá bom? Mas, basicamente, só vídeos de survival, fechou? E eu trouxe três partidas bem legais, porque vocês têm pedido muito vídeo, Então eu trouxe logo três partidinhas pra vocês. Três partidas super legais, eu espero realmente que vocês gostem. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildinha padrão que eu uso de survival, tá bom? Essa aí, às vezes eu tiro os paletinhos e boto a adrenalina, tá bom? Eu não vou explicar pra vocês a build, tá bom? De novo, porque... Sei lá, mano, eu tenho explicado trezentas vezes, né? Eu acho que não precisa. É a buildinha de festival, que consiste em eu pular a janela mais rápido. Então, vocês vão ver como é que ela funciona super bem na gameplay. Ela é uma build que eu posso ficar par de vários riscos que eu poderia tomar. E com ela, quando eu tô machucado, eu pulo a janela bem mais rápido. Então, funciona super bem pra mim, de verdade. E aqui eu vou com a lanterna roxa, tá bom? Pra poder cegar o skiller, pra poder dar uma brincadinha. Que a lanterna é bem legal de verdade usar, é muito bom, mano. E então é isso, gente. Bora pras três partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos ver pra esse girador aqui já. Depois a gente tenta descobrir quem é o killer. Eu não quero perder meu tempo agora, só bora, velho. Meu Deus. É um doctor, velho. Meu Deus, é um doctor. Meu amigo. Meu Deus do céu, nem eu sei onde eu tô. Imagina ele. Caralho, tá tudo bem. Ah, consegui, ah, consegui. Meu Deus, achei que ali ia ser hate de graça, velho. Ainda bem que eu não tomei um hate de graça, mano. Ok, tá comigo aqui, meu irmão. Tchau, daí fora, obrigado, querido. Muito obrigado, aí. Ok, cadê ele? Tá, ok, ele não conseguiu. Ok, ok, ok. Agora eu tenho que esperar, velho, pra onde ele é pra surgir. Tá, acho que ele saiu de mim. É, eu não quero perder o tempo dele comigo, não. Saiu de mim, beleza, beleza. Ok, tá vindo em mim. Beleza. Ele não vai entender nada assim mais do que eu fiz aqui, velho. Ele veio por aqui, ok. Não vai conseguir, mano. Ele não vai conseguir. Agora eu vou voltar aqui pra escavadeira, que nós não é bobo, né, velho. Cadê ele? Consegui, consegui pular. Nice. Ele foi pro... Ah, ele tá ali em cima. Ai, carai. Merda. Tomei hit aqui, é a tua. Não, tomei, não. Ah, tomei, velho. Nossa senhora, como isso pegou. Mas e a vida, vai. Dali ele não consegue me dar hit mesmo. Beleza. Colou essa janelinha aqui bem rápido no nosso Festival de Survivor, né, velho. Não tem nem o que ele fazia, mano. Pegar uma distância bem gigante dele. Foda que eu não sei se ele vai estar vindo por aqui ou por lá. Mas é por lá que ele tá vindo. Não sei nem se ele ficou em mim, de fato. Tá comigo ainda, será? Acho que ele tá comigo, velho. Eu queria uma two wall, mano. Vou voltar pra escavadeira aqui pra não ter gastar nada muito importante, na real. Vê o que ele vai fazer. Só pular aqui mesmo e pronto, velho. Beleza. Festival de Survivor, não tem nem o que ele fazer. Beleza, beleza, mano. Ok. Festival de Survivor. Beijo, miguinho. Eita, pêmba. Agora eu fui cagando. Ah, não. Fui não. Eu tenho uma palha aqui ainda. Fiquei com a pressão de que eu já tinha gasto ela, mas não tinha, não. Ok, consegui pegar uma distância bem boa dele. Cadê ele? O cara me perdeu mesmo? Tá, ele tá aqui. Tá, eu quero que ele venha em mim mesmo. Cadê ele? Eita, vou voltar pra cá, mano. Vou voltar pra cá por intuição, que eu acho que ele deu a volta por lá, velho. Ok, já foram três geradores com isso tudo, mano. O cara perdeu muito tempo aqui comigo, velho. Fez bosta. Tá, agora é que ele achou o outro cara. Ele já devia ter feito isso há muito tempo. E os dois caras que estão lá em gerador, porque eu tava de boa aqui no meu cantinho, tá ligado? Conversando com você daqui de boa, mano. Ninguém merece, velho. O cara perdeu o tempo dele, tá ligado? Como assim aquele cara já morreu no vento? Não faz nenhum sentido, velho. Ok. Spirit Bush God. Ele foi direto em mim, não quer nem saber, velho. Ok. Eu vou meter o pé daqui, velho. Eu vou lá pra check agora, que o Narné é bobo, né, mano? Narné é bobo, né, Niazinha? O que ele tá fazendo, velho? Será que ele vai vir pra ali? Meu Deus! Meu Deus, ela realmente fez isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu não tô acreditando que ela fez isso, mano. Na moral. Ela simplesmente gastou a check, tipo... O cara tava ali, ela tomou hit lá e veio e tacou a check. Como que ele não quer nada, velho? Que que é isso, mano? Acho que ele ouviu. Ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu. Ele ouviu. Tá ouvindo? Ele ouviu e falou. Será que é isso mesmo? Então, eu vou fazer ele ficar em mim. Ih, agora ele me viu. Não tem como ele fazer nada aqui, não. Mesmo se ele conseguir dar o choque. Ô, amiguinho, eu tô aqui. Meu Deus, velho. What the fuck? Tá, eu vou tentar pular a janela aqui, então. Ih, eu não vou mais, não. A janela, a janela tá aqui. Hehe. Ele não vai vir em mim, velho. Nossa, olha esse choque, mano. Foi em tudo, velho. A primeira vez que eu vejo esse choque dele, tipo... Ah, ele não vai vir em mim? Ele precisa vir em mim, velho. Porque a mina tá quase acabando lá o gerador. Tipo, muito quase acabando, velho. Eu vou é tocar agora no gerador. Ai, não, eu errei. Meu Deus, eu sou muito burro. Ó, eu tentei. Droga, velho. Era tão fácil que eu errei, juro. Se fosse difícil, eu acertava, velho. Eu tô falando sério. Ih, cara, eu não vou me sujeitar a isso, não, velho. Sai fora, tchau. Fica com Deus aí, mano. Tá maluco? O cara é um doctor, ele tá com choque em mim. E GG, eu não ia conseguir pular a janela, ele ia ficar preso ali, no limbo. Tá, ele vai ser obrigado a ficar por lá, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer outro gerador, simples, velho. Inclusive, o outro cara pode estar fazendo isso, velho. Enquanto ele tá aqui preso com a gente nesse gerador, o cara tá em outro, se o cara for esperto, né? Eita, pemba. Quis nem saber, não. Tá vendo? É só a gente ir pra outro. Cadê o outro gerador? Ó, tem um lá. Pronto, GG, resolvido, velho. E lá tem uma jungle gym que eu também não gastei, né? Então tá safe, velho. Se ele não vir aqui, pronto. Vem, vem, agora que ela veio. Meu Deus do céu. Vamo lá, é só roxar aqui e GG, velho. Se ele vir pra cá, a gente acaba. Se ele ficar lá, a gente acaba aqui, pronto. Tá ligado? Ah, lenda, né, velho. É muito lenda, velho. Eu sou fã dessa mina, velho, na moral. Eu sou fã dessa mina, velho. Ele veio em mim. Ele vai vir em mim, velho. Não vai vir. Era pra vir, velho. Era pra vir. Agora eu não vou errar, não. É muito fácil, não tem como errar isso. Quer dizer... Quer dizer, tem como, né? Mas a questão é que... Eu tava olhando pro outro lado ali, tá ligado? Eu tava vendo ali o meu armário que estava branco mesmo. Vamos ver se ele vai vir aqui. Eu tenho o split burst, tá ligado? O que ele tá fazendo? Ah, tá. Ele tá fazendo o chocão lá do lado. Tá bem, velho. O cara veio mesmo. Quem nem sabia, não. E é sério que ele vai ficar em mim aqui? É sério? É sério, miguinho? Tu tá falando sério? Caralho, cadê ele? Meu Deus do céu. O cara desapareceu, mano. Sai fora. Bom, acabaram. Não sei porque ele veio em mim. Não faz sentido nenhum ele ter feito isso, velho. O cara é uma lenda, mano. O cara é uma lenda, na moral. Por que ele não ficou nos geradores patrulhando como ele tava fazendo? Tipo, ele tava fazendo certinho, tá ligado? Tanto que a gente não tava conseguindo fazer os geradores, velho. Mas a gente ia conseguir de qualquer forma, né? Mas ia conseguir um pouco mais demorado. Ele foi vir em mim e pronto. Agora ele vai querer vir em mim pra sempre, velho. E aqui eu não tenho muito o que fazer, mano. Que? Eu não vou ficar ali não, porque ali é um lugar meio bosta. Ainda mais contra o Doctor. Como é que tá coçando a minha nuca? Pronto, tô bem. Eu vou ficar aqui carregando o meu sprint, velho. Ó, dando chocão. Vai vir em mim, ó. Tá vendo? Ah, ele vai pra tudo, ó. Ele dá tipo um círculo de choque. Bem legal, velho. Bem legal. Aí ele bateu na mina ali. Acabou que eu não usei a lanterna pra nada, velho. Pra nada. Não usei pra nada essa lanterna. Eu vou até sair daqui do level 3. Por acaso eu tenha que salvar aquela janezinha ali, velho. Mas primeiro... Ah, eu não vou ficar ali não. Primeiro eu preciso carregar o meu sprint, velho. Se não... Ah, 9 e 9, ó. Tchau, Rodok, tozinho. O sprint é muito bom. Vai tomar na shimba, velho. Tchau, beijo. Obrigado. Obrigados. Agora eu vou dar a volta aqui, ó. Ele tem uma palestra também. Ele vai vir em mim, mesmo? Ele vai vir em mim, vai vir em mim. Ah, não sei se eu fico aqui. É, eu vou tacar. Eu vou tacar bem safe. Eu vou tacar bem safe. Cadê ele, mano? Eu, hein? Ele não vai vir em mim, não. Ele foi lá na porta agora. Não faz nenhum sentido ele ter ele na porta. Porque é óbvio que já abriram, velho, agora. Tá 9 e 9, óbvio. Meu Deus do céu. Tá. Nossa, ela não... O que ela tá fazendo ali? Ela tá dando 3-6 nele. Eu não posso nem arriscar o 3-6. Eu tô machucado a partida inteira, velho. O bagulho é eu conseguir abrir lá e GG, tá ligado? Vamos ver o que ele vai fazer. Tá 9 e 9 a porta, amiguinho. Será que ele vai vir em mim? Isso é engraçado se ele vir em mim, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá andando tranquilo, ó. Aqui, ó. Tranquilinha andando. Como quem não quer nada. Eu vou é morrer. Eu vou é morrer, mano. Tá, tá todo mundo safe agora. Ah, quer dizer, não tanto, né? Falou, Doc. Falou, Doc. Desculpa aí, velho. Foi muito legal essa partida. Foi muito legal essa partida. O cara deu mole, velho. O cara deu mole. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que os caras estão fazendo. Vamos só ver qual o rank dos caras certinho. Ok, os breaks dele aí que vocês pedem, né? Pra eu mostrar pra vocês. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Tá, estão sabotando ganchos no ombro com a cara do Doctor mesmo. E o outro tá correndo pelo mapa sem objetivo nenhum. Ele só tá correndo. Ele falou, ah, vou testar o shift aqui e vou correr, velho. Basicamente isso. Eles com certeza vão fugir, tá ligado? Não tem como. Ih, carai. Ih, carai. Vai, ninhazinha. Corre, ninhazinha. Tá, essa aí já foi. Cadê a Jane agora? Tá indo lá pra porta também. Os dois vão fugir. Bom, então, gente. Sem mais enrolações, vamos ver o que é essa merda que essa mina vai fazer. Ah, tá certo, vai. GG, os dois fugiram. Não tem como, não. Só vamos ficar zoando agora. Tóxico, olha. Olha, eu tô gravando pra vocês. Tóxidade, reportem, velho. Tô brincando. Não se reporta o cara se tóxico. Olha que otaríssima, velho. Enfim, gente. Sem mais enrolações. Bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Mapinha maravilhoso pra survival. Vou te contar um negócio. Vou te contar um negócio. Isso é um mapinha bom, velho. Vamos ver uma Huntress. Tá, se ela for boa, ela pode vencer. Se ela for ruim, ela perdeu, velho. É basicamente isso. Esse mapinha é muito forte, velho. Então, se a gente roxar gerador pra caralho, acabou isso pra ela. Não tem o que fazer, mano. Ah, já tem um Nectar. Já vê que é um killer meio decente. Bem decente, porque é um killer que joga bastante, né? Já cê level 70 do bagulho. Então, joga bastante. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai se suceder aqui o bagulho, velho. Net app. Meu amigo, que cagaço. Esse vil me deu um cagaço. Agora, puxa que la merda, velho. Olha aí, pô, não tem dois killers. Mano, olha como que vai rápido se o cara usar provis. Olha isso. O gerador voou, mano. Não voou o gerador, velho. Na moral, foi muito rápido isso, velho. Amanhã, se a gente tivesse nascido na frente do gerador, já tinha acabado há séculos, velho. Não vai enganchar aqui. Enganchou ali, ok. Ela me viu aqui. Eu tenho quase certeza, velho. Meu Deus, ela não tinha me visto. Agora ela me viu, pô. Ela me ouviu. Ela achou que eu tinha ido pra lá. Ok. Tá, agora ela me viu. Bora. Vamos pra um palestrinho que eu sei que a Hunter não tem o que fazer, mano. Que é esse aqui, ó. Mais um gerador já. Meu amigo. Isso aí foi rápido, velho. Ela foi na outra. Ela não ficou na parede porque ela sabia que ali não tinha o que ela fazer, velho. Tá, então já que ela desistiu de mim, vamos lá salvar o cara. Se já não estiverem salvando, né. Vai saber. Eu acho que não estão salvando não, velho. Ah, mas podem entrar também. Bom, de qualquer forma, foi. Vamos salvar essa pemba aqui que eu acho que não tem ninguém, não. Beleza. Quase que ela entrou no struggle, hein, velho. Chegamos a tempo. Nice. Vamos ver. Quer rir ou não quer, não? Tá ok. Tá ok. Vamos fazer aquele gerador ali, vamos. Cadê, cadê, cadê essa pemba? Tá, tem um ali e tem outro aqui. É melhor a gente fazer... Ah, tu quer rir agora. Cara, vamos correr pra salvar aquele cara lá, então, velho. Eu já jantei bastante aquele gerador ali. Vamos tentar salvar aquele cara, mano. Na moralzinha, velho. Vamos aí. Ah, achei que ia ter a janela aqui. Ela deve estar pro outro canto do mapa, provavelmente, mano. Faz ideia. Ele tá aqui, ok. Ela tá com ele mesmo, ó. Mas ela tá bem longe. Ele pegou uma distância muito boa dela. Não sei o que ele fez, velho. Ela não me ouviu. Ela não tem o headset tão bom, porque eu teria me ouvido. E rastro aqui, provavelmente, ela vai vir em mim agora, é. O rastro não tem como, né, velho. Opa, not today, not today, nanana. O que ele tá fazendo? Ela tá com o Iron Maiden, velho. O que ela tá fazendo, mano? Ela tá fazendo, velho. Não faz sentido nenhum. Ela tá procurando no armário real, velho. What the fuck, mano? Ela tá ali no canto, velho. O que essa ranta tá fazendo, na moral, velho? Não faz sentido, mano. Vai entender um ser desse, né, velho? Buguei ela, mano. Buguei ela agora. Ninguém faz aquilo, tá ligado? É muito raro. Então, a mina foi bugada, velho. Ok, pulei aqui, como que não quer nada. Falta a fa... Ui! Ela volta por ali mesmo, velho. Quem nem saber. Consegui ganhar ela de novo, sempre precisa ir pra palest, velho. Ok. Meu Deus, acabaram mais um gerador, velho. Meu Deus, quase. O que é, amiguinha? Não sei nem onde ela tá agora, velho. Eu vou pra outra parte, eu não vou gastar aquela ali, não. Nunca, na minha life, velho. Ok. Acabaram o gerador, mano. Ah, eu achei que ela ia cair no bagulho, velho. Que bosta, ela só ia levantando já. Ela mandou bem ali até. Agora eu vou correr pra cá. Agora eu vou dar a volta aqui, ó. Ela achar que eu vou ficar ali, mas eu não vou, na real. Então eu vim pra cá mesmo. Ok. O que ela tá fazendo? Meu Deus do céu, velho. A mina é uma lenda, mano. The Legend, velho. Ok, já abriu a porta ali já. Ela não vai vir em mim, não. Vou correr pra cá de volta então, amiguinha. Cadê a porta? Tá, eu tô ali na porta. Ok, pra onde ela foi, velho? O que foi aqui? Pra onde essa mina foi? Do nada, ela salva de mim, velho. Ah, ela foi na outra, ok. Cadê a mina agora? Tá pra cá. Ah, tá. Eles tão lá na porta. Ah, ela quitou. Ela quitou, mano. Mano, ela foi muito burra. Ela ficou comigo até acabar os geradores, velho. Ela não podia ter feito isso, mano. Aí ficou putinha e quitou, né? É a vida, né, mano? É a vida. Ninguém merece, viu, velho? Mas, sem mais enrolações, bora pra terceira partida. Porque comigo é assim, velho. Tem três partidas num vídeo só. Eu tô louco. Eu tô louco. Ok, bora lá. Bora lá, mano. Porque o mapa é muito bom pra Survivor também, velho. Tá criando o mapa bem legal. Na real, a maioria dos mapas são bons pra Survivor, tá ligado? Difícil o mapa ser bom praquilo. Até tem, né? Mas é mais difícil. É mais fácil o mapa ser bom pra Survivor, tá ligado? Tá, é um clown. Ok, ok, ok. Será que ele vai vir aqui? Vai, vai vir aqui. Ok, ok. Eu odeio enfrentar clown, velho. Eu odeio. Na moral, eu odeio muito enfrentar clown, velho. É um saco, tá ligado? É um saco, velho. Aqui, ó. Já era. Acabou. Eu vou ter que estar capaz. Vou fazer o quê? Ah, se bem que ele fez merda agora. Ah, é. Agora eu vou pular de volta e vou ficar agachado aqui, ó. Mano, como é que... Tipo, ele não viu eu pulando, não? Mano, ele não viu eu pulando, velho. Ele não viu, mano. É a lógica. Eu pulei, eu saí correndo pra lá, velho. Aí eu pulei de volta e fiquei agachadinho. Ele me viu, velho. Por que ele entrou ali? Ah, mas aí, é. São coisas que nem Deus explica, né, velho? É com... É com... Aê, finally, man. Depois de muita campeã andada, velho. Ele voltou, sabe, pô? Ele ficou aqui mó tempão. Ele vai vir em real, velho. O cara é uma lenda, mano. Ok, vai. Tá, ele me odeia. Ok. Olha a cara dele. Vai falar que não me odeia. Deu a volta por lá, ok. Aqui é festa, volta só, vai. Não tem como, né, velho? Ok. Ele vai vir em mim, ó. Ele me quer, ele me quer, velho. Que delícia. Adoro quando ele me quer, velho. Adoro quando ele me quer. Ele tá sem garrafa, aparentemente, velho. Tá, ok. Vou tentar só sair daqui, então, velho. Ele vai ficar no tap ali agora. Ele falou, ah, eu não vou pegar essa fenga nunca mesmo. Eu vou ficar aqui nesse tap. Vai, vamos rir os geradores, então, vai. Se o cara quer... Se o cara quer trajada, vamos trajada. Vamos dar o que ele quer, velho. Gerador, mano. Ok, miguinho. Vamos brincar, vamos brincar, então. Vamos brincar, então. Try hard agora, hein. Try hard agora. Vamos lá, vamos lá. Como é que ele vem em mim? Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Bora, 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 bora. E aqui tem uma parede muito boa, mas eu não vou nela. Mato o Day. Não vai pegar nunca. Até como é que ele não tentou me pegar, velho? Eu vou voltar, mano. Voltar, ok. Agora eu vou ter que ficar... Não, eu não vou ficar aqui, velho. Não, eu não preciso ficar aqui. Ele tava meio longe. Eu achei que ele tava mais perto até. Tá meio longinho, tá safe. Ok. Esse infinito é o mais forte do jogo, velho. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que ele fazer aqui pra dar mais de game em mim, tá ligado? Não tem, velho. Ok. Agora eu vou pular essa janela aqui. Espero que ela não esteja fechada, velho. Não tá, não. Tá safe. Ok. Ok. Agora eu vou correr de volta pra aquela palha de aqui, meu irmão. Tá gerado aqui enquanto isso? Dá aquela jantada, né, velho? Como quem não quer nada? Ele errou. É, eu tive que tacar, mas não tinha como, tá ligado? Eu ia ficar muito lerdo. Ok, agora vamos sair... Nossa, eu não tô vendo nada, velho. Meu amigo, eu tô vendo nadinha. Ok, ele tá vindo em mim. Os caras tão fazendo giradores ali, né, velho? Os caras não são bobos. Oh my God. Será que eu consigo chegar na janela agora? Ah, consigo sim. Eu tô com a build do fast vault, né, velho? Não tem como. Ok. Pula aqui de novo. Beleza, velho. Agora vamos dar a volta por aqui pra... Mas, cara, ele pulou muito rápido, velho. Tá, ele saiu de mim. Ok. É, achei que ele ia ficar comigo até acabarem, né, velho? Achei que ele ia ser boboca. Achei que ele ia ser boboca. Ele finalmente fez certo, velho. Meu Deus, não vou ficar aqui não, tá louco, velho? Não tem nada ali, tá maluco? Eu vou ficar ali. Olha esse gerador. Tipo, dá pra ficar o esquadro no gerador, mas também não tem nada ali, né? Se o cara for ali, é... Easy hit, velho. Tá, vamos se gelar aqui, amiguinho, vai. Pra dar uma facilitada. Vem, vem, vem. Vamos se gelar, vem, vamos. Tem que ir lá, amiguinho. Vem, relé. Ok, nós relamos. Agora vamos salvar essa coletinha aqui, então. Ele vai voltar, né? Não, ele vai voltar. Make sense, make sense. Ele voltar? Ele solta a cor, garrafa. Que neta, o gerador aqui avançadão. Ele tem que voltar mesmo. Não sei por que ele não vai voltar. Tá, ele tá voltando. Eu vou ter que salvar ela aqui, então, velho. É, o mais longe que ele vai chegar é esse, velho. Dificilmente. É, agora ele vai vir em mim aqui. Ele me odeia, pô. Ele vai vir em mim. inaa na 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 e eu vou sair correndo daqui meu to vendo nada vem miguinho vem ele ja me odeia se eu provocar ele ele vai vim em mi ai os caras acabam o gerador Será que ele tá me vendo? Tá, agora ele me viu, agora ele me viu. Bora, ele já me odeia, tá ligado? Eita, pemba. Não dá pra pular de novo. Droga. Droga, achei que ia dar pra pular de novo, tá ligado? Eu fiquei safe, mas ela fechou do nada, velho. Ok, ó o Karma chegando. Não, ele não vai vir em mim, não, ele não é louco. Eles iam acabar o gerador, só seria muita burrice ele vir em mim. Até porque ele não sabe se eu tenho adrenalina ou não. Pô, eles já vão acabar aqui também, whatever, né, velho. Relay, pô. Caraca, velho. Agora vai salvar pra mim, pô. Ele é o seu único machucado, ele vai vir em mim. Já era, velho. Centena shamba. Centena... Eu vou ficar aqui. Abri esse baú aqui, não, tô brincando. Vou correr por aqui, ó. Vou correr pra cá agora, mano. Vou correr pra cá, que aqui tem uma pallet, ó. Ih, ali não tem não, velho. Me ferrei. Saca aqui. Ah, não. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tá, eles abriram a porta lá, velho. Ok. Ah, eu não seguei. Eu não seguei ele. Eu não seguei ele. Eu não... E os caras fugiram, mano. Olha isso, velho. Os caras fugiram. Ah! 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 Essa partida foi legal, velho. Tá bom, foi boa. Eu vou postar. Ah, foi engraçado. Foi legal, foi boa. Mano, os caras simplesmente cagaram pra mim. Ele parou. Foi que se você morre aí. Morre no gancho. Caguei pra você. Caraca, os caras não tiveram uma empatia por mim, velho. Os caras não tiveram uma empatia por mim. Eu tô muito triste, velho. Tô brincando, né? A vida acontece, né, velho? Eu tô... Acontece. Não adianta xingar ninguém. Vamos ficar tranquilos aqui, safe na pipe. Fiz que nada aconteça. Então tá aí, gente. Esse é o preço por você querer jogar sozinho, tá ligado? Você pegar gente que é random assim... Não vale a pena, tá ligado? Porque os caras vão fazer uma bizarrice assim às vezes. E acontece. É a vida, mano. Ou só eles podem ser haters, né? Falam, oh, sou, foda-se esse moleque aí. Morre aí. Tá ligado? Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Três partidas bem legais pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Então, então, se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí